Viver Bem. Oferecimento, Dr. Leandro Debs Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta. 999108621. Olá, o Viver Bem fala hoje sobre rejuvenescimento. Ao observar fotos antigas, quem nunca se surpreendeu com a transformação do rosto, hein? A essência continua lá, mas com o passar dos anos, linhas finas, ruguinhas e a perda de volume se agravam com um teimoso ar de preocupação. Ou até mesmo de melancolia, cansaço e até braveza. São essas marcas que deixam a aparência mais cansada, mais caída. Mas pra tudo tem um jeitinho, viu? E o especialista em rejuvenescimento, que é nosso consultor hoje, o cirurgião plástico, Dr. Leandro Debs, vai nos mostrar como reverter essa situação. Dr. Leandro, seja muito bem-vindo. Pode vir comigo aqui. Eu quero saber todos os detalhes, inclusive algumas dicas pra mim. Já estou com 35 anos. Sente-se, por favor. Seja bem-vindo. Prazer de estar aí. E já começaram a aparecer algumas expressões. Pode até me usar como exemplo, viu, Dr. Leandro? Olha aqui, ó. Tá muito bem. Já tem em cima, já tem no meio, tem tudo que é lugar. Muitas linhas de expressões. Não é só a idade, né, Dr. Como essas linhas aparecem? Nosso corpo vai sofrendo algumas transformações, né? E essas transformações são lentas, mas alguns períodos da vida, essas são mais acentuadas. Então, essas coisas vão acontecendo e a gente deve usar de alguns artifícios pra poder melhorar isso. E é isso que a gente vai falar sobre esse programa de hoje. Agora, todo mundo fala, a gente vê em todos os cantos falar sobre o Botox. Mas, na verdade, o Botox é uma marca, não é o produto, né? Isso. Muito bem observado. O correto a falar é sobre toxina botulínica. Então, o Botox é uma marca comercial. E essa toxina botulínica é que vai fazer o efeito, né? E como que ele é feito? Como que é a aplicação? Como que ele age na pele, Dr. A toxina botulínica é uma substância que é utilizada no músculo. A função dele é diminuir a força muscular. Ele é aplicado, então, no músculo pra que possa diminuir a força muscular. E com isso, nós vamos relaxar aqueles músculos que causam a expressão facial. Então, as alterações que acontecem na pele, na verdade, são secundárias. É um relaxamento muscular. E como que é o pós-procedimento? A recuperação muito rápida? É um procedimento feito no consultório, então não teria repouso, nada disso. Você aplica a substância e ela começa a fazer efeito mais ou menos em torno de 4 dias. O efeito bom mesmo a gente vai observar com mais ou menos 10 dias. Então, se você tem um evento, alguma coisa que você queira participar, faça a sua aplicação pelo menos uns 15 dias antes, por exemplo, no casamento ou alguma festa que você queira ir, né? E quanto tempo o Botox fica aplicado naquele lugar? Ela tem um efeito que ocorre mais ou menos em torno de 5 a 6 meses. Alguns pacientes um tempo maior, outros um tempo menor, mas em média, em torno de 5 a 6 meses, a gente deve fazer uma nova aplicação. Alguns pacientes às vezes perguntam, doutor, mas se eu não quiser fazer uma nova aplicação? Não tem problema, não vai piorar essas rugas. Pelo contrário, elas tendem a manter mais atenuadas, até às vezes durante um ano. Muitas mulheres querem se ver livres dessas linhas de expressões, mas tem medo e justamente por não entender, não conhecer, sobre os riscos, né? Se existem riscos ou efeitos colaterais. Existem? O risco de uma complicação na aplicação da toxina botulínica é muito pequeno. Então, esse medo é porque se criou isso na mídia, alguma coisa, que o medo do Botox, da deformação, na verdade não. Hoje nós temos técnicas muito mais refinadas, o resultado é muito mais natural. Então, aquele aspecto de boneca, aquele aspecto de cera de boneca, né? Aquele rosto sem movimento, isso a gente não acontece mais. Mas isso tudo dependente da pessoa que está utilizando a substância. Então, do aplicador, do médico que vai realizar aquele procedimento. Então, procurar um especialista realmente é o essencial, né, doutor? Justamente. Então, a gente vale lembrar que isso é um procedimento médico. Deve ser aplicado somente por médicos. Outras profissões que estão utilizando isso daí, a gente tem uma certa cautela e ele não está liberado pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades de classe, para a utilização dessa substância. Então, sempre procure um médico. E qual médico está habilitado para isso? É o cirurgião plástico e o dermatologista. Agora, eu me uso como exemplo, né? Aquelas famosas, tradicionalmente as pessoas conhecem como pés de galinha, aqui as expressões na testa. Esses tipos de linhas de expressões, pode ser usado o Botox ou é para todo tipo de ruga de expressão? Justamente, todo ruga de expressão, qualquer tipo de ruga de expressão. A ruga de expressão é aquela ruga que aparece quando você faz uma contração muscular. Então, daí que vem expressão. Ele é utilizado naquele músculo que faz a contração e que causa a ruga indiretamente na pele. Ele vai relaxar essa musculatura e com isso a gente atenua as rugas de expressão. Deixa eu ver se eu entendi. O preenchimento facial pode ser feito com dois produtos, né? O ácido hialurônico ou a toxina botolínica, é isso? Não. A toxina botolínica só vai agir na musculatura. Então, aí é uma importante diferença também. O preenchimento, o ácido hialurônico, é uma substância para aumentar volume. Essa é a diferença principal. Então, o Botox não aumenta volume, o Botox não preenche ruga. O Botox relaxa a musculatura, enquanto que o ácido hialurônico aumenta o volume. Com o tempo, nós vamos perdendo substâncias, perdendo volume no nosso rosto. E aí que entra o preenchimento. Bom, a gente tem umas imagens, tem como a gente colocar agora as imagens aí no plasma, que a gente vai ver como que funciona essa aplicação. Não é essa. Nós temos aí, né? Rugas frontais na testa, rugas entre sobrancelhas, rugas ao redor dos olhos, né? Essas são as principais indicações da toxina botolínica. Então, são as rugas na testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinhas. Mas existem outros lugares que a gente pode aplicar também. Mas o básico seriam essas três regiões. Enquanto que o preenchedor, ele já entra em outras regiões, que é o suco nasogeniano, rugas em volta da boca, região da maçã do rosto. Aí entra as substâncias de preenchimento. Aí nós temos o preenchimento, né? Suco nasogeniano e rugas ao redor da boca e aumento de lábios, que seria o objetivo do preenchimento, né? Sim, sim. A gente pode utilizar tanto o ácido hialurônico quanto gordura. Então, também pode-se utilizar gordura para aumentar volume. Alguns casos, a gente prefere utilizar gordura. Olha, por exemplo, eu tenho a parte superior um pouco mais avantajada que a de baixo, né? O preenchimento daria um equilíbrio, né? A gente fala a palavra harmonização, né? Então, essa é uma palavra que realmente veio para pegar no rosto, que é harmonizar o rosto. Alguns casos, quando você tem uma desproporção, você consegue melhorar isso daí utilizando substâncias de preenchimento e o botox. Muito bem. A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o preenchimento, sobre o botox, mas a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já. Viver bem. Oferecimento, Dr. Leandro Debs Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta. Estamos de volta com o Viver Bem, claro, agradecendo a sua audiência neste sabadão. Olha, nós estamos falando sobre rejuvenescimento, sobre as técnicas existentes hoje, para deixar aí a mulherada mais bonita, os homens também, para tirar aquelas linhas de expressões, deixar o rosto mais harmônico. Dr. Leandro Debs está conosco. Mas nós vamos agora saber, na prática, como que... Qual o resultado de um procedimento de rejuvenescimento. E a nossa colega, a nossa apresentadora, Regiane Rodrigues, é quem passou por essa experiência. Então, toda mulher quer estar sempre bonita, melhorar, por mais que as pessoas falam assim, ah, você é nova, tem um rosto bonito, mas sempre assim, eu acredito que tenho que melhorar. Me incomodava muito a questão da minha sobrancelha, eu achava que uma era mais arqueada que a outra, eu já tinha linha de expressões aqui no meio da sobrancelha, e eu fiquei com medo, porque tem muitos profissionais que fazem, né, mas eu tinha medo, eu falei, meu Deus, eu vou ficar com o rosto deformado, então eu não vou mexer com isso, não. Aí descobri o Dr. Leandro, que me passou muita segurança, e numa conversa com ele, acabou que na conversa a gente já fez, foi muito rápido, e foi mais ou menos isso que aconteceu. O olhar mudou totalmente, por mais que às vezes, quando eu fiz, aí eu já falei, tá vendo a diferença? Ficava falando pra todo mundo, já viu a diferença? E não, o Botox, ele, com 10 dias você começa a ver a diferença, assim, 10 dias é o resultado final. E realmente, eu fui tendo dificuldade pra levantar a sobrancelha, pra, tipo, linhas de expressões, e quando eu vi, eu já tava com o olhar bem mais elevado, e, assim, valorizou mais, gostei mais, até no vídeo, a gente vê a diferença, porque a sobrancelha é mais alinhada, mais dá uma arqueadinha, eu acho, assim, que vale super a pena, e a autoestima fica lá em cima. A diferença do antes e depois é a questão do olhar sempre, assim, arqueado. Eu tinha a sobrancelha um pouco mais baixa, aí, depois que a gente fez o Botox, você sempre tá com o olhar, assim, de mulherão, olhar, assim, levantado, mesmo sem... E quando você tenta, tipo assim, fazer uma expressão, ele levanta mais. Eu acho que dá um ar de mulherão. Deixou aquele ar de menininho pra um olhar mais de mulherão, entende? Doutor, fala pra gente sobre esse procedimento que foi feito na nossa apresentadora. Então, foi justamente que a gente usou esses princípios, tanto da toxina botulínica quanto do preenchimento, pra que a gente pudesse ter uma harmonização melhor do rosto, sem que você cause um estigma, sem que você cause uma alteração importante a ponto de deixar aquela pessoa com alguma diferença. Na verdade, nós queremos restaurar, rejuvenescer e harmonizar aquele rosto. Existe uma idade pra começar a fazer esse tipo de procedimento, doutor? Assim que você tiver aquela necessidade, você sentir aquela necessidade. Então, como você falou no início, quando você olha no espelho e vê que algumas coisas já estão diferentes, que já estão te agradando, esse é o melhor momento de fazer o procedimento. Geralmente, coincide a partir dos 25, 30, 35 anos. Agora, nós falamos sobre dois procedimentos, mas também tem o MD Code. O que é o MD Code? O MD Code, na verdade, é uma técnica de utilização do preenchedor. Então, a substância utilizada pra fazer o MD Code é o ácido hialurônico, né? Na verdade, o que mudou foi a técnica, a maneira como a gente aplica isso daí. Antes, a gente se preocupava muito mais em colocar o preenchedor na ruga. Hoje não, hoje a gente já vai tratar a causa que desenvolveu aquela ruga. Então, são substâncias de preenchimento que vão fazer, às vezes, um volume, um suporte naquela pele pra poder restaurar, rejuvenescer aquele rosto. É diferente de outros tipos de preenchimento? Sim, a técnica é totalmente diferente. Nós vamos tratar, então, como a causa da ruga e não simplesmente a ruga. E quanto tempo dura esse procedimento específico? Nós temos várias substâncias. Então, quando a gente diz ácido hialurônico, é um pool de substâncias que podem ser utilizados. E cada um tem a sua indicação e o seu tempo de permanência, que varia de seis meses até dois anos. Nós temos a imagem aí pra detalhar como que funciona esse procedimento. Explica pra gente. É, justamente. Então, existem alguns pontos específicos em que a gente vai fazer esse preenchimento, né? Não só simplesmente a ruga em si. Então, alguns pontos são utilizados pra poder causar esse suporte na pele, esse aumento de volume, harmonizando aquele rosto. Nós temos ali duas cores, né? Pra poder exemplificar. Nesses pontos azuis ali. Então, isso é isso. Nós temos ali, pelo menos, os pontos onde será trabalhada essa técnica, né? Isso, justamente. São alguns pontos específicos onde a gente vai utilizar a substância de preenchimento. O que a gente deve avaliar antes de escolher um consultório que faça esses procedimentos, doutor? Como a gente disse, primeiro é um procedimento médico. Então, sempre procure um médico capacitado pra realizar aquele procedimento. E quais as especialidades? Cirurgia plástica e dermatologia pra poder aplicar. E qual que é o período ideal entre uma aplicação e outra? A toxina botulínica varia em torno de cinco a seis meses. Enquanto a substância de preenchimento, quando você tem um emagrecimento, quando você passa por um período de um pouco mais de estresse, você acentua, você acelera aquele envelhecimento. Então, o preenchimento é feito quando você deseja. Ele pode ser feito a cada seis meses, a cada um ano. Isso vai variar da substância utilizada e qual a finalidade que você quer naquela rejuvenescimento. Então, você agora sabe que pra essas linhas de expressões aí, que tanto lhe incomodam, você homem, mulher, você tem agora técnicas disponíveis, mas é importante você procurar o especialista, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro procedimento de rejuvenescimento, que você encontra lá na clínica do Dr. Leandro Deves. Mas agora é hora de intervalo comercial, a gente volta já. Viver bem, oferecimento Dr. Leandro Deves Procópio, cirurgião plástico. Agende uma consulta, 999108621. Estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando um tema que a mulherada gosta bastante, rejuvenescimento. Você já se olhou no espelho aí e viu aquelas linhas de expressões que tanto lhe incomodam, né? Você faz assim, você faz assim, você tem claridade, elas aparecem ainda mais. Mas pra tudo isso tem jeito, se tá te incomodando, é só você procurar um especialista. Ele vai te dar todas as orientações e hoje com o Dr. Leandro Deves, a gente teve muitas informações e uma dica muito legal, que é saber quais os procedimentos que hoje existem e que podem ajudar a melhorar a sua aparência e as linhas de expressões que tanto lhe incomodam vão sumir. Mas agora a gente vai falar sobre um outro assunto, é um outro procedimento de rejuvenescimento que o Dr. Leandro Deves também realiza na clínica dele, que é o rejuvenescimento íntimo ou rejuvenescimento vaginal. Dr. Leandro, como que é feito? A mulherada ainda tem muito receio de fazer e muitas dúvidas também. Como que acontece esse procedimento? É fácil? É doloroso? Então, algumas alterações que existem na região íntima da mulher podem ser melhoradas, né? Então algumas mulheres queixam às vezes no aumento do pequeno lábio, ou a coloração, ou aquele grande lábio que diminuiu um pouquinho, então são algumas alterações que existem na região genital, na região íntima da mulher, que podem ser melhoradas sim. Mas para explicar qual procedimento a ser indicado, volta a fizerar. É importante procurar um médico que tenha capacidade para realizar esse procedimento. Então é muito importante que a gente passe por uma consulta médica. Nós temos algumas imagens aí do procedimento como seria, né? Nós temos a aplicação aí, né? Esse é um laser que a gente trouxe para o ortovelho, que tem indicação para rejuvenescimento e também para melhora da função da vagina da mulher. Então com o tempo, com perda de hormônio, com alterações hormonais, você tem uma diminuição da espessura da camada da mucosa da genitália feminina e também muito relacionado à incontinência urinária. Então a gente tem esse aparelho para poder propiciar uma melhora tanto da função genitália quanto da aparência, não só parte de rejuvenescimento estética, mas também funcional da vagina da mulher. Eu ia lhe perguntar justamente isso. Quais são as mulheres que procuram esse tipo de procedimento? Você falou aquelas que têm problema com incontinência urinária e também a questão do rejuvenescimento, né? Justamente, a alteração da função sexual, né? Com a perda hormonal, você tem uma diminuição até da lubrificação e isso causa um certo desconforto. Então esse aparelho tem a função de melhorar isso daí, ele promove uma melhora da relação sexual, inclusive, né? Então a gente tem trazendo esse aparelho aí justamente para divulgar esse benefício que pode ser trazido para aquela mulher a partir dos 40 anos, a partir da menopausa. Aqui o que nós temos? A aplicação do laser, né? É, esse é um vídeo que está ilustrando aí como é que ele é realizado. Então é como se fosse um espéculo, ele é indolor, por incrível que pareça, é uma região em que não causa dor na paciente. Então o desconforto é muito, muito pequeno. É apenas um repouso, dois dias em relação à relação sexual. O restante, a vida é normal. A pessoa pode fazer e pode trabalhar no mesmo dia. Não tem um repouso necessário depois da aplicação do procedimento. Geralmente é feito em torno de duas, três sessões. Cada caso tem a sua avaliação, né? Mas em média, em torno de duas a três sessões são realizadas com intervalo de um mês em cada procedimento. Quanto tempo dura esse procedimento? Muito rápido, em torno de 10, 15 minutos a pessoa já pode ir e sair para trabalhar. Três sessões, né? Em torno de três sessões com intervalo de um mês em cada uma delas. E tem idade para as mulheres começarem a fazer esse procedimento? Desde que ela necessite. Então isso aqui é mais funcional, isso aqui é uma coisa mais funcional. Nós temos outros procedimentos que podem ser realizados para rejuvenescimento. Esse aqui é muito mais funcional do que simplesmente estético. Ele promove sim uma melhor estética, mas é muito mais funcional. A parte cirúrgica, tem pacientes que já procuram a gente a partir dos 25, 30 anos. Então isso vai variar. Por isso a importância da consulta. Mulheres que, por exemplo, tiveram partos normais, esse procedimento também ajuda? Sim, você pode melhorar utilizando isso daí. Agora, doutor, esse tratamento também é indicado para as mulheres, por exemplo, que se incomodam com a tonalidade, com a anatomia da vagina? Sim. Essa é a cirurgia de nifoplastia ou cirurgia íntima, onde você vai diminuir os pequenos lábios e às vezes aumentar os grandes lábios, porque existe uma atrofia naquela região. Então isso incomoda tanto utilizar roupas íntimas como roupas de banho, às vezes até calça jeans, as mulheres reclamam muito isso. Então tem tido uma procura muito grande para essa cirurgia de rejuvenescimento ou diminuição dos pequenos lábios. E demora esse, por exemplo, nesse caso aí, é demorado o tempo de tratamento? Nesse caso já é uma pequena cirurgia, então exige sim um certo dia de repouso, mas nada muito importante. Então um repouso relativo em torno de uma semana é bem suficiente. Perfeito. Agora deve ter muita gente se perguntando, muitas mulheres se perguntando, é muito caro um tratamento desse? Eu digo que o dinheiro não é problema, então isso aí sempre é possível a gente utilizar de alguns meios para poder conseguir realizar esse procedimento. Agora é acessível, né, doutor? Sim, com certeza, é possível você realizar isso daí. Se te incomoda, eu acho que vale a pena você procurar uma avaliação e aí sim ver a possibilidade de você estar realizando isso daí. Muito bem. Olha, se você tem alguma dúvida, pode mandar também a pergunta para a nossa produção, que a gente vai procurar o doutor Leandro Deves e passar essa informação para você também. Todos esses procedimentos é justamente para trazer autoestima para a mulher, para melhorar a qualidade de vida. e você pode entrar em contato também com o doutor Leandro Deves e ter acesso a todos esses procedimentos. Quem não gosta de se sentir mais bonita com a vida, com mais qualidade, né? Então procure, doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem. Esteja sempre à vontade. Visite-nos sempre. A gente agradece e disponibiliza aí esse canal para poder estar explicando alguns procedimentos que a gente pode estar realizando para o seu bem-estar. Viver bem. Muito bem. Nós voltamos no próximo Viver Bem com mais informações para a sua saúde. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá. Mostra. Líder dauli. Líder dauli. Líder da��. Líder daize. Líder daí´ Líder daise. Líder daí¹ e Líder daí¹. Legenda por Sônia Ruberti